Um homem de 34 anos invadiu e furtou uma igreja na rodovia Flávio de Carvalho, em Valinhos, nesta madrugada. Ele pegou diversos microfones e outros objetos, mas o que chama mais a atenção é que depois de furtar o local, se arrependeu e ligou para a guarda municipal para tentar se entregar. Marcel Maziero acabou preso. Segundo a GM, ele é usuário de drogas e álcool e já tem passagens por roubo. Inclusive, chegou a vender alguns objetos para comprar drogas. O caso foi registrado como furto qualificado.